Olha, pode chegar porque o Kleber hoje tá empolgadíssimo aqui na loja 1, Avenida Doutor Moraes Salles 2470. É azul veículo sempre trazendo oportunidades imperdíveis em seminovos. E hoje a gente separou o que pra mostrar pro pessoal, Kleber? Várias ofertas hoje imperdíveis. Essa HB20, como que ela tá? Que ano que é? É um 2014 completinho por apenas 33,890 ou entrada, mas parcelas de 799. Gostou? Então vai aí do ladinho, que tem esse Sandero, ele é diferente esse Sandero, né? Isso, esse é o GT Line 2011 1.6 completinho, 26,990 ou entrada, mas parcelas de 649. Você pode acessar o site azulveículos.com.br, mas quem quiser fazer o cadastro pelo telefone consegue também? Consegue também, é só ligar no 3795-4900. É rapidamente aprovado? Rapidinho. Tá bom. Olha, esse carro aí, a gente tava até perguntando, né? Ele é um Renault... Isso, é um Renault Logan 2009, completinho. Bonito carro. Lindo carro, conservadíssimo, por apenas 16,990 ou entrada, mas parcelas de 425. Tem um Fiesta 2008 que eu quero te mostrar pelo seguinte, ele é um carro que já tem, assim, uma certa idade, mas ele tá muito bem conservado. Aliás, por isso, vemos que ele está aqui na azul, né? É isso aí, a gente só coloca no showroom, realmente, se tiver muita qualidade. E esse carro tem? Esse tem. É um Fiesta 2008, 16,890 ou entrada, mas parcelas de 475. Este ponto 2014, como é que ele tá, Kleber? Novinho, 1.4, completinho, por apenas 32,900 ou entrada, mas parcelas de 7,89. E tem este Prisma também, pro pessoal que tá querendo um carro, assim, confortável, também é 2009, mas também tá bem conservado. Isso, é um Prisma 2009, por apenas 17,900 ou entrada, mas parcelas de 489. Agora, é o seguinte, você que cuidou bem do seu carro, quer deixar em consignação, quer ganhar um dinheirinho a mais, porque a consignação dá essa oportunidade pra pessoa, certo, Kleber? Como é que funciona o CCC? Ele tá querendo consignar, pegar um preço mais justo no seu carro? Traz aqui, a gente vende muito rápido e paga muito rápido. Agora, quem tá querendo trazer o carro, deixar ele aqui pra vender ou vocês comprarem o carro, é o Desafio Azul. Como é que funciona? Isso aí, tá querendo só vender o seu carro? Traz pra cá, a melhor avaliação do mercado está aqui, pagamento à vista. É bom demais, né? Então anota o endereço, vem pra cá, Avenida Doutor Moraes Salles, 2470, telefone. É o 3795-4900. Tá tudo azul? Tudo azul. Você vai ficar muito mais feliz, vem pra cá, Azul Veículos, esperando por você.